Olá, bom dia pra você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite, você já sabe, é o de sempre. Vamos juntos começar o dia, a semana, bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos então conferir os destaques de hoje. Aloysio Mercadante toma passe hoje no BNDES. Cerimônia contará com a presença de Lula, Alckmin e Dilma Rousseff. Buscas por desaparecidos de naufrágio na Baía de Guanabara entram no segundo dia. Nos destaques internacionais, terremoto de magnitude 7.8 deixa mais de 1.200 mortos na Turquia e na Síria. Após tensão entre Estados Unidos e China, novo balão supostamente espião é visto na Colômbia. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O governador afastado Ibanez Rocha deve recorrer do afastamento ao Supremo Tribunal Federal nesta semana. Ele foi distanciado da gestão do Distrito Federal após os ataques do dia 8 de janeiro. Vamos conferir. A defesa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal do afastamento do chefe do Executivo, alegando que a investigação já mostrou todas as circunstâncias do que se deu antes, durante e depois dos fatos do dia 8 de janeiro. E com isso, que já é hora do governador ser reconduzido ao mandato. Os advogados de defesa afirmaram em nota que, ao final do inquérito, esperam o arquivamento do caso. A defesa de Ibanez Rocha pretende incluir entre os argumentos a revogação da prisão preventiva do ex-comandante-geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. A decisão de relaxar a detenção foi do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito dos inquéritos que apuram ações e omissões de autoridades nos atos antidemocráticos. Com isso, Vieira está em liberdade provisória. Ele foi exonerado da PM em 8 de janeiro, após os ataques que resultaram na depredação dos prédios públicos das sedes dos três poderes em Brasília. Na ocasião, Moraes também decidiu pelo afastamento de Ibanez por 90 dias e a segurança pública do DF foi colocada sobre intervenção federal por um mês. Ao final dos trabalhos, em 27 de janeiro, o interventor Ricardo Capelli apresentou o relatório das apurações e concluiu que Vieira, apesar de comandar as tropas, não teve responsabilidade direta sobre a falha de segurança que resultou na vandalização dos edifícios e obras de arte. Ibanez já prestou o depoimento à Polícia Federal e entregou o seu celular para a perícia espontaneamente. Em depoimento, ele afirmou acreditar em uma sabotagem na segurança pública e disse desconhecer que o protesto seria violento. E as buscas por desaparecidos no naufrágio da embarcação com 14 pessoas a bordo na Baía de Guarabara, no Rio de Janeiro, entram no segundo dia. Pelo menos três pessoas morreram e seis foram resgatadas com vida. Sem interrupção, os bombeiros trabalharam à noite e de madrugada nas buscas pelos desaparecidos do naufrágio de uma traineira na Baía de Guanabara. Os primeiros corpos encontrados de dois homens e uma mulher foram levados para o grupamento marítimo de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Seis tripulantes foram resgatados com vida e já receberam alta. Entre os desaparecidos estavam uma adolescente e uma criança. A traineira Caissara saiu neste domingo em um passeio entre amigos no entorno da ilha de Paquetá e voltava para o continente quando uma tempestade chegou com fortes ventos. A embarcação acabou virando dentro da água. O corpo de bombeiros foi acionado no fim da tarde para o acidente. Os seis sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pela região no momento. Os bombeiros trabalham com o grupamento de buscas e salvamento e um helicóptero para tentar localizar essas vítimas, além de lanchas moto-aquáticas e botes. Em nota, a Marinha do Brasil disse que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro tomou conhecimento e que um procedimento interno vai ser instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. E mudando de assunto, já está disponível a consulta de valores a receber e datas de pagamentos do PIS-PASEP de até R$ 1.302,00 para cerca de 23 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O benefício total é de R$ 22 bilhões, sendo que 20,4 milhões de trabalhadores têm direito ao PIS pagos pela Caixa e outros R$ 2,5 milhões têm direito ao PASEP, que serão pagos pelo Banco do Brasil. O valor do abono salarial varia de R$ 108 a R$ 1.302,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2021. Os dados podem ser checados na carteira de trabalho digital e no portal gov.br. O saque do abono pode ser feito a partir do dia 15 de fevereiro. E a Luísio Mercadante assume hoje a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A cerimônia de posse acontece no Teatro Arino Ramos Ferreira, na sede do Banco do Rio de Janeiro. E deve contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-geral do Alckmin e da ex-presidente Dilma Rousseff. O nome de Mercadante foi aprovado para o cargo pelo Conselho de Administração do BNDES no dia 25 de janeiro. A Luísio Mercadante já defendeu a reindustrialização do país e também a ideia de que a carteira de indústria do BNDES seja ampliada. E após o anúncio do pedido de recuperação judicial feito pela empresa Americanas, a operadora Oi pede à Justiça a proteção contra credores e sinaliza que também deve entrar com nova solicitação de recuperação judicial pela segunda vez. O juiz Fernando César Ferreira Viana, da 7ª Vária Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, concedeu à operadora Oi uma tutela cautelar antecedente, que suspende execuções e bloqueios de dívidas da empresa por 30 dias para que a companhia prepare um novo pedido de recuperação judicial. Nos seis anos de reestruturação, a empresa vendeu a sua divisão de telefonia móvel para as concorrentes e o setor de TV para a Sky. Também realizou duas rodadas de demissões e o foco da operadora passou a ser os serviços de internet. De acordo com o juiz, o primeiro pedido feito pela operadora em 2016, que teve o encerramento decretado em dezembro de 2022, ainda não teve trânsito em julgado. Já o prazo de cinco anos da concessão da primeira recuperação judicial venceu neste domingo, dia 5 de fevereiro. Com o término do período da primeira recuperação judicial, a Oi revelou que possui dívidas financeiras na casa dos 29 bilhões de reais, sendo que desse montante, 600 milhões venceram neste final de semana e a empresa alega não ter como pagar esses débitos. Assim como a Oi, a Americanas também tem enfrentado uma crise. São 42 bilhões de reais em dívidas para quase 8 mil credores oficiais. O pedido de recuperação judicial foi aceito pela Justiça do Rio de Janeiro. O processo se tornou o quarto maior pedido de recuperação judicial do país. E para falar sobre o assunto, entender de que forma isso pode ou não afetar a vida de nós consumidores, eu chamo agora, converso agora com Renato Escardoa, especialista em recuperação de empresas. Seja muito bem-vindo, Renato. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Renato, gostaria que você explicasse para a gente o que significa a recuperação judicial. Muita gente pergunta, a empresa está falindo? Bom, Daniel, na verdade, a nossa legislação estabelece dois tipos de sistemas para as empresas em crise financeira. O primeiro deles é a falência, que é o mais conhecido de todo mundo. É aquele sistema em que, quando uma empresa se torna inviável, obsoleta, ela fecha suas portas, o juiz nomeia um liquidante, que é o administrador judicial, responsável por recolher esses ativos, fazer uma venda desses ativos e aquele valor que for arrecadado e distribuído para os credores. Isso acontece quando uma empresa quebra. No caso da recuperação judicial, é um instituto diferente. Ele é uma proteção que é dada para as empresas que são viáveis, ou seja, empresas que funcionam, mas que, por alguma razão, o seu endividamento pode levar a um colapso financeiro. Seja porque a dívida é muito alta, seja porque o custo dessa dívida é muito superior à sua capacidade de pagamento. Aqui, a analogia que a gente faz, imagina você, na sua casa, que tem um salário de R$ 2 mil e tem uma dívida de R$ 1 milhão. Mesmo que essa parcela seja uma parcela pequena, você passaria a sua vida inteira para pagar essa dívida. Ou, a outra hipótese é mesmo que você tenha uma dívida de R$ 5 mil, que não é uma dívida tão alta quando a gente compara com o seu salário, mas se você tiver uma parcela de R$ 2.500, é uma parcela inviável, porque ela é muito superior à sua entrada. Então, nessa analogia, a gente consegue visualizar. A recuperação judicial é um remédio para as empresas que estão funcionando, são viáveis de maneira econômica, elas têm inserção no mercado, capacidade de recolher impostos, gerar empregos, mas que, por algum tipo de endividamento, alguma razão desse endividamento, ela pode levar para um colapso financeiro e que ela necessita desse remédio, dessa proteção legal. Nessa proteção legal, a empresa continua funcionando, mas as dívidas passadas, elas passam a ser negociadas. Eu paro de cobrar essas dívidas anteriores e inicia-se um processo coletivo de negociação, que, se resultar de maneira exitosa, vai ser refletido num novo plano de pagamento. Então, o que acontece numa recuperação judicial? Primeiro, é um remédio feito para as empresas que funcionam, que têm atividade. E essas empresas em atividade possam negociar, sem que elas entrem em colapso, com os seus credores. Então, a recuperação judicial, ao contrário do que, às vezes, a gente acaba tendo impressão, ela não é um remédio voltado para as empresas inviáveis, é um remédio voltado para as empresas que funcionam, mas que, por alguma razão, têm algum endividamento que se tornaram incapazes de ser pagos. No caso da Oi, essa será a segunda recuperação judicial. O que muda dessa vez? Na verdade, o que aconteceu com a Oi, pelo menos o que a gente consegue extrair da documentação que está sendo levada ao público, a Oi entrou no primeiro processo de recuperação judicial, ela conseguiu honrar parte dos seus principais pagamentos, ela vendeu ativos, reduziu a sua operação, porém, essas medidas que foram adotadas no primeiro plano de negociação foram insuficientes para que a empresa retomasse a sua atividade de maneira plena e capaz de realizar uma nova forma de pagamento prevista nesse plano aprovado no primeiro processo. O que aconteceu? Nessa incapacidade dela pagar esse primeiro plano, ela faz esse novo pedido de recuperação judicial para fazer uma segunda negociação. É o caso, por exemplo, nós pessoas fiscas, se você tiver algum tipo de dívida, você procura o banco, negocia uma vez, você não consegue pagar, você vai negociar uma segunda vez. E é isso de uma maneira muito didática o que a Oi está tentando fazer. Ela estava numa situação financeira muito complicada, negociou com os credores uma nova forma de pagamento e, apesar das medidas e ter adotado as medidas, ela não conseguiu honrar esse plano de negociação, então, ela está buscando uma nova negociação para que isso pudesse ser cumprido, enfim, os credores pudessem receber algum valor respeitando a sua capacidade financeira. E agora, Leandro, para o outro lado, o que muda na vida de nós consumidores e também das empresas que fornecem para essas grandes empresas Oi americanas? Quem é a ponta mais fraca? É, então, no caso dos consumidores, não deveríamos dar nada na vida deles, né? Apesar da gente ver que algumas empresas se valem no discurso para dizer, para alegar algum tipo de incapacidade ou falha na sua prestação. Mas a recuperação judicial é um remédio para empresas que continuam funcionando. A empresa não só pode continuar funcionando, como ela deve funcionar. É um requisito que essa empresa tenha atividade econômica. Então, assim, para o consumidor, em nada deveria mudar. Somente para aqueles consumidores que tiveram algum tipo de ação judicial contra essas empresas, por exemplo, uma cobrança indevida de uma conta de telefone, e eles entraram com uma ação e têm valores a receber dessas empresas, aí sim, aí nesse caso, não por serem consumidores, mas por serem credores, eles estão sujeitos a um pagamento a ser previsto naquele plano de pagamento e de recuperação judicial. Agora, consumidores normais, consumidores de dia a dia, eles não só devem continuar recebendo o serviço contratado ou o produto comprado, simplesmente eu vou falar o caso aqui da Americanas, mas como é uma obrigação dessas empresas a continuarem a prestar esses serviços e a oferecerem os produtos que elas se dispõem a oferecer ao mercado. No caso dos fornecedores, desculpa, E no caso dos fornecedores, acho que ali está o elo mais fraco dessa relação, e principalmente no caso da Americanas. A Americanas tinha uma política de pagamento dos fornecedores de 180 dias, isso quer dizer o seguinte, os fornecedores prestavam o serviço e só iam receber quase seis meses depois do serviço prestado. Então, quando ela entra em recuperação judicial, todos esses valores de seis meses de serviços prestados, eles passam a entrar num plano de pagamento. Normalmente, esses fornecedores são fornecedores de pequeno e médio porte que não têm uma reserva financeira para fazer frente a essa nova crise financeira que acaba sendo repassada efeito cascata para eles e eles se encontram numa situação um pouco mais delicada. A nossa lei sofreu uma alteração e aqueles fornecedores que eventualmente continuarem a fornecer para essas empresas em crise podem receber um tratamento mais benéfico a ser previsto num novo plano de pagamento. Mas, certamente, os pequenos e médios fornecedores são aqueles que sofrem mais com os efeitos de uma recuperação judicial de uma empresa gigante. Tá certo, a gente conversou com o Renato Escardô, advogado especialista em recuperação de empresas. Muito obrigada pela sua participação, Renato. Obrigado, Daniela. Agradeço o convite. Até mais. E veja a seguir. Terremoto de magnitude 7,8 deixa mais de 1.200 mortos na Turquia e na Síria. E após tensão entre Estados Unidos e China, novo balão, supostamente espião, é visto na Colômbia. Nós voltamos já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta ao vivo, 8 horas e 49, quase 50 minutos, e voltamos para falar sobre saúde. Um estudo mostrou que a poluição pode aumentar a probabilidade de desenvolver depressão e ansiedade. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Bruna de Jaimo. Todo mundo já sabe que poluição pode fazer mal e afetar diversas funções do organismo. Mas um estudo mostrou que alguns poluentes, mesmo em baixas concentrações, podem ser fatores determinantes para o desenvolvimento de depressão e ansiedade. Foram 11 anos estudando 389.185 pessoas que moram no Reino Unido. Antes, nenhum dos participantes tinha um histórico dessas doenças. A exposição a poluentes como material particulado, dióxido de nitrogênio e óxido nítrico, elevaram a incidência de diagnóstico das três doenças. Foram 13.131 participantes com diagnóstico de depressão e 15.835 diagnosticadas com ansiedade. Há também algumas especificidades, como o fato de que homens expostos ao material particulado que é emitido por combustíveis fósseis, que podem causar aí uma série de doenças no sistema respiratório, apresentaram mais diagnósticos para a ansiedade. Já existiam indícios de que a poluição do ar poderia interferir na saúde mental. Existem diversas causas para essas doenças, como é o caso de vivências traumáticas e inclusive predisposição genética. E é importante sempre estar atento aos sintomas, não só os seus, mas os de quem está à sua volta também. Muitos dos casos não requerem o uso de medicamento e a pessoa pode voltar a ter qualidade de vida se houver a abordagem clínica correta. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E agora a gente entra nos destaques internacionais. Cerca de 1.500 pessoas morreram e milhares ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria nesta segunda-feira. Diversos países já anunciaram envio de ajuda emergencial, enquanto equipes de resgate correm contra o tempo nas buscas por desaparecidos. O forte tremor de magnitude 7,8 também foi sentido na região do Chipre e do Líbano. De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, o epicentro do tremor foi a 10 quilômetros da superfície, na cidade de Caramamaras. Com o tremor, que durou cerca de um minuto, diversas casas e edifícios ficaram destruídos. Por questões de segurança, pelo menos três aeroportos foram fechados após o terremoto e o fornecimento de gás de algumas regiões próximas ao epicentro também precisaram ser cortados devido ao risco de novos tremores e também de explosão. Em uma rede social, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, lamentou as mortes e reforçou que todas as unidades relevantes estão em alerta no país para prestar socorro e atendimento à população. Autoridades dos Estados Unidos seguem avaliando as opções de resposta aérea nas áreas afetadas e a União Europeia anunciou o envio de equipes de salvamento para prestar assistência nos trabalhos de resgate. E no Chile, autoridades informaram que pelo menos 24 pessoas perderam a vida por causa dos incêndios que atingem o país desde a última semana. Neste domingo, o presidente Gabriel Boric compareceu ao velório de uma bombeira que morreu enquanto combatia chamas. A região vive uma intensa onda de calor com temperaturas acima dos 40 graus. Havia 251 incêndios ativos no sábado, o que levou o governo a decretar estado de catástrofe nas regiões de Lara Alcania, Niuble e Biobio. Neste domingo, o presidente do Chile, Gabriel Boric, foi ao velório da bombeira Yessénia Muñoz Duran, que morreu enquanto combatia chamas. A cerimônia ocorreu na cidade de Coronel, que fica na província de Concepción. Quero dizer que o Chile inteiro chora por você hoje e que sua família, Yessénia, não vai estar sozinha. Devido a um alívio das condições climáticas, o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres informou que o número de incêndios que estavam sendo combatidos neste domingo caiu de 87 para 51. Até o momento, 10 pessoas foram detidas por suspeita de terem iniciado alguns dos incêndios. Um dia depois de os Estados Unidos abaterem um suposto balão de espionagem chinês, a Colômbia relatou a presença de um outro dirigível sobrevoando seu território. A China condenou o abatimento da aeronave em território americano e disse que Washington violou regras de convenções internacionais. A Colômbia informou neste domingo ter avistado um suposto balão sobrevoando seu território. O Pentágono havia informado a existência de um segundo dirigível chinês que estaria se deslocando sobre a América Latina, mas não deu detalhes sobre a localização deste outro dispositivo. Bogotá disse que a aeronave foi identificada na manhã de sexta-feira sem nunca ter representado uma ameaça à segurança ou à defesa do país e monitorado até que deixasse o espaço aéreo colombiano. A Força Aérea da Colômbia acrescentou que está realizando as averiguações pertinentes e coordenando com diferentes países e instituições para estabelecer a origem do objeto. No sábado, os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês que sobrevoava o território americano há cinco dias. A aeronave foi alvejada por um caça F-22 em Martel Beach na Carolina do Sul e caiu no mar. Em comunicado, Pequim classificou abatimento como reação excessiva e reivindicou o direito de responder mais adiante. A China também reafirmou que o balão era um dirigível civil com fins científicos e sem qualquer ligação com equipamentos de espionagem e que a decisão do governo americano de usar força armada para abatê-lo viola gravemente a Convenção Internacional. Após um estudo que durou dez anos, pesquisadores do Reino Unido apontaram que os alimentos ultraprocessados aumentam o risco de morte por câncer, principalmente de mama e de ovário. Através de dados de saúde e dieta de 200 mil adultos de meia-idade, o estudo publicado no periódico científico e Clinical Medicine mostrou qual a relação entre o consumo de ultraprocessados e o desenvolvimento de câncer. Foi descoberto que ingerir 10% a mais desses alimentos pode aumentar a mortalidade por câncer em 6%. Mas, quando se analisa especificamente qual tipo de câncer, esse patamar sobe para 16% em tumores de mama e 30% em tumores de ovário. O risco de ter um câncer em geral foi de 2% para cada aumento de 10% na ingestão de ultraprocessados. No ovário foi de 19%. Além disso, o que chamou a atenção dos pesquisadores é que o risco continuou após a calibragem de outros fatores que poderiam impactar, como o comportamento, tabagismo, atividade física e índice de massa corpórea. Os ultraprocessados são alimentos industrializados ricos em gordura ou açúcares. O alto teor de sódio encontrado nesses alimentos serve para fazer com que durem mais, além de intensificar o sabor ou encobrir o que poderia ser ruim para o paladar. E os exemplos são bem conhecidos. Refrigerantes e outras bebidas prontas, pães e bolos industrializados, biscoitos, salgadinhos, chocolates, refeições prontas, entre outros mais. Se estiver em dúvida se o produto é ou não ultraprocessado, basta olhar o rótulo e identificar se os ingredientes são os mesmos que você usa para cozinhar. Se não for, certamente faz mão à saúde. E olha só essa história da vida real. Aos 51 anos, uma faxineira, moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, conseguiu passar em uma universidade pública e realizar assim o seu maior sonho, cursar pedagogia. Para isso, ela venceu vários obstáculos e superou diversas dificuldades. Vamos conhecer. Conceição Correia da Silva, popularmente apelidada de Seissa, tem 51 anos, seis filhos e uma história de vida marcada pela superação. A mulher é faxineira e trabalha para sustentar seus filhos, manter sua casa em ordem e focar em seu sonho mais antigo, se formar. Seissa deu início ao projeto de estudos para passar na universidade em 2019 e encontrou apoio e estrutura para estudar através de uma ONG que presta serviços na região. Na ONG, ela ainda fez o curso de tecnologia básica e durante os últimos anos conciliou os estudos com o trabalho e após muito esforço recebeu a notícia de que foi aprovada para cursar pedagogia em uma das principais universidades públicas do país, tornando seu sonho realidade. A aprovação foi motivo para encher o coração de Seissa e toda sua família de alegria e felicidade, já que ela perdeu as contas de quantas vezes trancou os estudos porque precisava trabalhar. Em uma delas ficou até deprimida e precisou parar tudo. Mas como todas as coisas acontecem no tempo certo, agora ela tem motivos de sobra para comemorar. Parabéns, dona Conceição, que a sua história sirva de exemplo de superação e persistência para todos os que ousam a sonhar. E é com essa história de coragem e superação que eu encerro essa edição. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais notícias para você. E a uma da tarde, eu e ela te esperamos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!